Vem, vai, mano. Vem, vai, mano. Calma, caralho. Eu tô com rir uma mão. Brava! Vamos atrás Hey! Hey! Raymond! Raymond! Ai quean ai ai joão! Que nóis de gol cadáverner Revista Vem. Vai vim. Vem! Vem! Vem. Vem! Vem! Vem. A CIDADE NO BRASIL Estar! 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 Caralho! Arranho! Caralho! Caralho! Escuta, escuta! Porra esta! E aí, António! Aqui! Caralho! Chuta, chuta, chuta! Foda, foi jogado, foi jogado. Alô! Ajuda a possibilidade do processo. Subasta! Todas! Dois para um! Boa! Dois para um! Boa! O que é isso, caramba? Vem jogar! Seis! Ele batiza! O que é isso? Caralho! Goal! O que é isso mesmo, caralho? O que é isso mesmo, caralho? Não tem Kuahop! Não tem pulsão, cara! Noh Vai, vai, vai Fira! Nossa, e nossa, e nossa! Filipe, Filipe! 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 Caralho! Boa! Foda-se, também não paro a esquerda pelo mar! Droga aí! Foda-se! 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 Fodera-se! Foda-se! 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 Obrigado.